E nessa semana você vai ver... Caso você esteja se perguntando o que acontece quando alguma pessoa come oito pedaços de pizza Ela fica feliz que nem eu tô agora E muito mais, então já deixa aquele like aí pra gente e vamos pro vídeo Será que você vai mostrar? Eu quero falar um negócio Essa região toda aqui, sabe qual região que eu mais gosto? Ah, região dos Pampas Não, é aqui ó Detroit Rock City Por que eu não gosto Detroit? Porque tem o Robocop Pampampampo O que acontece se eu tô pra uma pessoa? Todos Desesviou, é Ó o cara fugindo, vem cá Vem cá, Cláudio Desculpa aí, Cláudio Eu vou tirar onda de Camaro Amarelo Sabia que eu sabia até um pouco da coreografia dessa música Sabia que eu não sabia o que era essa música até, tipo, alguns meses atrás É, porque eu trabalhava na emissora de TV Na uma da tarde ensinando a galera a dançar essa música Aí tinha uma época que eu fiquei de tanto saco cheio que eu levantava e ficava imitando Tô tirando onda de Camaro Amarelo Agora eu fiquei doce igual caramelo Fiquei doce igual caramelo Fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de Camaro Amarelo Então foi, foi, foi Vamos lá Sensacional hein galera Agora você vem Isso que é um HD com muita informação Inútil Vai Gabriel Oi Gabriel Quem cê tem quarto Quinto Quarto Quinto Vai Gabriel Vai Guilherme Vai Guilherme Luiz, pediram um sorrisinho e uma piscadinha Me chama Luiz O que que a gente fez? O que que é isso? A gente vai em Rally Rally, Rally do Sertão? Rally do Sertão Sertão Rally? Ai gente, a gente devia ter comido antes hein? Não disse o que? Eita Rapinho Thank you Free Beautiful Pra quem não sabe É o Only on Beauty Foi o nome do Sertão Belo Inglês Pra galera bilíngue Pra japonizada Niko is dying of love Deixei três passar cara Se você não passou Não é minha Sabe do que que isso? Tem cheiro? Tem cheiro de que não é problema meu né? Stop derruba impostos Senão vou chamar o melhor personagem da Disney aqui Qual que é? O Donald Pat Sobe daqui Playboy de merda Ai, não, não Não, não, não Aprendi com relâmpago Marquinhos A controlar meu carro aqui hein? Ele fala Quando você tá virando pra direita Vira pra esquerda Que dá certo Nossa, dá uma catucada Não catuque-me Arrastando os postes, velho Ó, tem primeiro aí Vou ter que te dar um tapa na cara Tá, não Não é louco Ah, não Ah, não Ah 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 Puta Você não acredita, cara Que sujo Sabe a diferença que eu tô do tio, ele? O tio tá lá E aí, fio? Sony Computer? Ou Xbox 360? Sony Computer Rê, Luiz Rê, Ruiz Rê, 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 rê Dá risada, Luiz, dá risada Vai, vai Vamo rir Vamos rir Vamo rir Whee Caso você esteja se perguntando O que acontece quando alguma pessoa come Oito pedaços de pizza Ela fica feliz que nem eu tô agora É, mulek Rir, seu tavão Rir E legal que eu toquei em primeiro lugar aqui, hein? Ô, Luiz, você olhou o petrônio dele? Não sei, não quero olhar. Olha lá, final. Não dá, eu to ganhando. Pode zoar, eu to ganhando mesmo? Alguém clima isso. Alguém clima isso? A olhadinha que... Fala aí, galera. Melhor momento da live quando você tem aqui, hein? Digita um se você com corda. Se você não tem corda, digita dois. Foi, Gabriel. Eu deixei você criança. What you said, Gabriel? Nossa, velho, mas eles estão tão longe, mano. É porque eu sou bom, né, cara? Já deixa aquele like maroto e se inscreve aqui na Ubisoft Brasil, porque se você curtiu essa doideira dos nossos gameplays, vai curtir mais ainda a gente ao vivo, toda terça, quarta e quinta-feira, a partir das seis da tarde. O nosso Ubi Live Show tem muito mais zoeira e jogatina por metro quadrado. E a gente espera vocês nas lives aqui na Twitch, no YouTube e no Facebook. Tchau! Tchau! Tchau!